A focada que a gente pega galera Aí galerinha, nesse vídeo eu falo pouco Porque eu estava com uma baita de uma afta na boca E estava ruim para falar para caramba Quem já teve afta aí sabe do que eu estou falando Mas é o seguinte Resumão do vídeo aí Esse vídeo é fazendo, entrando em uma estrada antiga Que foi uma reta escavadeira particular Mexeu nela e virou, tampou um lugar nos buracos E assim não ficou tão bem feito Não ficou O serviço pesado ficou para as patrols Para 120K e para 140H Ou seja, para eu e para o outro operador Mas assim Fomos devagar e muita pedra Muita pedra mesmo E muito lugar para cortar Muito lugar para a terra, muita curva Pedra demais, igual a Ravalei E o seguinte O rapaz vai fazer Pelo menos o que ele falou Uma casa lá onde a reta escavadeira está No final do vídeo aí Inclusive ele estava ajeitando um local Um córregozinho pequeno E ele estava ajeitando o local para fazer o banho A fonte, como a gente fala aqui O local de banhar, o local de pegar água Porque é uma fonte, uma mina Então a água provavelmente potável E ele estava ajeitando E queria que a gente ajeitasse a estrada Então a prefeitura Mandou a gente fazer a estrada Porque como é que o cara vai transportar material Para fazer a casa Então a gente foi lá Para Fazer essa estrada Fazer esse patrulhamento Então acompanhe o vídeo aí galera Porque Muito serviço pesado para as máquinas Mas o jeito de fazer É o seguinte Manda quem pode Obedece quem tem juízo Então é isso aí Acompanhe o vídeo aí Vamos lá Acompanhe o vídeo Acompanhe Acompanhe O pessoal arruma cada serviço Para a gente Vou te falar Cada serviço Bondou Acompanhe o vídeo Acompanhe o vídeo Acompanhe o vídeo Pródigo Acompanhe Acompanhe Tchau, tchau. Tchau. Nossa, mas que serviço fruto esse. Tem uma mangueré no meio aqui pra trabalhar e atentar. Tá muito fofo esse trem aqui. De patolar é daqui pra ali. Tchau. 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 Liso, aqui tá meio liso, tá seco só em cima, embaixo tá molhado Estão me vendo com a maior parte com a máquina bloqueada, galera? O bloqueio não faz, tá liso, né? Toda hora engancha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Imagina se fosse a 140B que a gente tinha aí, uma caterpila Imagine Travar é que não era pra fazer isso aqui Tchau 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 Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Vamos lá. Essa cavaleirazinha ali é a Maxion. Maxion é a MF, mas é a Maxion mesmo. Ela tá sem a concha. Por que será que tá sem essa concha? Enganchou ali e não saiu, ó. Eu vou ter que fazer um lugar aqui pra eu manobrar e vai ser acho que bem aqui. Então, eu vou ter que fazer um lugar. Então, eu vou ter que fazer um lugar. A autoestrada passa bem aí, perto do morro. Tá certo. 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 Tá Car com Deus. Não estou entendendo essa pedra Será que está sendo um contrapeso para ela Que está sem aconcha Não estou entendendo essa pedra